Bem-vindos ao Bulldog Nerd! Vamos conferir agora os principais lançamentos de games de dezembro, então fica ligado aí! Bom, galera, e antes de começar, já se inscreve aqui no canal e clica no sininho para não perder nenhum conteúdo do Bulldog Nerd, né? Bom, galera, o mês já começa agora, já no dia 1º de dezembro, com o lançamento do Chronos Before the Ashes, que sai para Playstation 4, Xbox One, Switch, PC e Google Stadia. E aqui a gente controla um herói que tenta salvar a terra dele de um mal terrível, né? O game se passa num labirinto misterioso ali, cheio de inimigos e de puzzles, mas cada vez que a gente é derrotado no game, a gente é expulso desse labirinto e volta a um ano mais velho. O game é baseado no Chronos, que foi lançado lá em 2016 para VR, mas ele foi todo retrabalhado agora para ser lançado nas plataformas não VR. E nesse dia a gente também tem o lançamento do Twin Mirror, que sai para Playstation 4, Xbox One e PC. E esse é o game novo da Don't Nod, né? Que foi o estúdio que criou o Life's Strange 1 e 2 e o Vampire, o Tell Me Why. Inclusive a gente tem gameplays desses jogos aqui no canal. E o Twin Mirror, ele tem a mesma pegada desses outros games, né? A gente faz escolhas e essas escolhas têm impacto na jornada do nosso personagem. Aqui a gente vai controlar o Sam, que tem que voltar para a cidade natal dele, para o funeral do melhor amigo. Mas um dia ele acorda ali num quarto de hotel e encontra a camisa dele coberta de sangue e ele não lembra o que aconteceu na noite anterior. Então a história tem todo um clima ali de investigação e tal, me chamou bastante atenção. Aí nesse dia tem o lançamento de um outro game, que é o Empire of Sin, que sai para Playstation 4, Xbox One, Switch e PC. E esse é um game de estratégia todo ambientado ali na época da máfia dos anos 1920 dos Estados Unidos, naquele período da Lei Seca. Ele tem um estilo de combate ali que lembra bastante os games, como o X-Con, mas também tem alguns elementos de roguelike. E aqui a gente tem que controlar uma das organizações criminosas da cidade, administrar ali os negócios da família, os cassinos, bordéis e tal. E recrutar também capangas para expandir o alcance do nosso império aqui do crime, né? E o game foi desenvolvido pelo estúdio do John Romero, que foi um dos criadores do Doom e do Quake. Bom, aí no dia 3 de dezembro a gente tem o lançamento do Immortals Fenyx Rising, que vai sair para tudo que é plataforma aqui. Ele sai para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series S e Series X, né? PC, Switch e Google Stadia. E esse é um dos games que eu estou bem curioso para conferir nesse fim de ano, né? Um game que surgiu ali de uma ideia de uma parte da equipe da Ubisoft que estava trabalhando no Assassin's Creed Odyssey. Mas esse aqui é um game totalmente diferente dos Assassin's Creed, né? Ele é um RPG de ação e aventura ali, todo ambientado na Grécia Antiga. E aqui a gente acompanha a Fênix, né? Que precisa ajudar os deuses do Olimpo a enfrentar o Tifão, que é o Titã que quer se vingar dos deuses por prenderem ele no Tártaro, né? O game ele parece ter um clima bem descontraído e ao mesmo tempo parece ser bem caprichado. E dá para ver que ele é bastante inspirado em games que a galera curtiu demais, como o Legend of Zelda Breath of the Wild. E aí no dia 10 de dezembro a gente tem o lançamento do Cyberpunk 2077, que vai sair para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series S e Series X, Stadia e PC. E esse último game que a gente separou aqui em 2020 é, por acaso, um dos games que a gente mais está esperando nos últimos anos, né? Depois de CD Projekt Red adiar ele várias vezes, sempre alegando precisar de mais tempo para polir o game, né? A gente finalmente vai poder jogar agora o Cyberpunk 2077, né? E por tudo que a gente já viu sobre esse game, a minha expectativa é que realmente seja um dos melhores games do ano, se não dos últimos anos mesmo. E olha, eu adoro a temática Cyberpunk, né? Eu estou sentindo que a CD Projekt caprichou demais aqui, né? Tanto nas possibilidades da história, quanto no nível de detalhes de Night City, dos carros ali, dos personagens. E o que mais me anima demais aqui é a qualidade do game que eles entregaram, por exemplo, no The Witcher 3, né? Se a gente for basear o nosso hype na experiência do The Witcher 3, dá para esperar um jogão nesse fim de ano. E com certeza a gente vai trazer a série completa de Cyberpunk 2077 aqui no canal. Bom, galera, e esse mês de dezembro ele normalmente tem menos lançamentos de games, mas é bom a gente lembrar que no dia do lançamento do Cyberpunk 2077, no dia 10 de dezembro, a gente também tem a cerimônia do The Game Awards, que a galera costuma chamar de o Oscar dos games ali. Então a gente vai fazer uma cobertura aqui no canal comentando os principais vencedores, comentando ali o que a gente achou dos vencedores, né? Então confiram, fiquem ligados aqui no canal para conferir a cobertura que a gente vai fazer do evento. E galera, comentem aí também quais games que vocês mais estão esperando aqui nesse fim de ano para a gente saber a opinião de vocês, né? Galera, valeu demais aí a atenção de vocês e até a próxima! Legendas por TIAGO ANDERSON